Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos fazer aquela edição especial em que nós passamos a limpo o que aconteceu na última semana. No caso, a segunda semana do mês de julho. E nós começamos com o Estadão, da quinta-feira, 8 de julho de 2021, edição 46.650. Ex-diretor da Saúde é preso, acusado de mentir em CPI. Ordem foi dada pelo presidente da comissão, Omar Aziz, após confrontar. Depoimento com diálogos gravados. Aí, na sequência, a gente sempre dá um destaque para o setor internacional. Desta vez é o Haiti. A Haiti se tornou um vale-tudo das armas para exercer poder. Para a professora, aumento da violência e surgimento de gangues no país está profundamente ligado à instabilidade política. Nós que cobrimos em três programas o assassinato do presidente Jovenel Moazê no Haiti. No dia seguinte, uma sexta-feira, 9 de julho, o Estadão dizia que o presidente Jair Bolsonaro desafia a CPI e se nega a explicar denúncias na saúde. Presidente, responde com xingamento à cobrança sobre a negociação da vacina. Recai sobre ele, sobre o seu governo, um superfaturamento de até mil por cento na vacina indiana Covaxin. No setor internacional, em meio a pico de violência, Haiti caça mentor de assassinato de presidente. Interesses Polícia diz que matou quatro mercenários e prendeu outros nove, mas ainda busca quem encomendou o ataque contra Moazê. Segundo estudos, gangues aumentaram seu domínio sobre bairros da capital Porto Príncipe e recebiam apoio do governo em troca de favores. Pois é, eles estão tentando desvendar o motivo e quem foi o mandatário do assassinato do presidente haitiano. No sábado, 10 de julho, edição 46.652, instituições reagem após Bolsonaro ameaçar eleições. Judiciário e congresso criticam ataques ao sistema eleitoral. Barroso vê possível crime de responsabilidade do presidente da República. Há uma forte queda de braço entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Já no setor internacional, nós temos uma entrevista do opositor Juan Guaidó. Estamos em uma ditadura. Precisamos valorizar cada espaço que tenhamos. Para líder opositor venezuelano Juan Guaidó, Diálogo Nacional, com garantias a todos os setores, é o caminho para encerrar o regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro. País que vive uma crise infinita. Já no domingo, 11 de julho de 2021, edição 46.653. Com agro em alta, cresce o consumo de luxo no campo. Receita agrícola deve subir 53% neste ano. O que atrai de bancos a fabricantes de aviões. Já na página A8, no setor internacional, em mais um capítulo da democracia em erosão, chavismo, os apoio popular para mudar lei eleitoral e milícias para se perpetuar. Terceiro capítulo da série, sobre desgaste nas instituições, mostra a raiz da mudança de regras de votação por Hugo Chávez, imposta sem resistência, graças à sua alta popularidade. Sobre Nicolás Maduro, a captura do poder foi levada ao extremo, com suporte de militares, paramilitares e civis armados. Nós temos uma playlist com 20 programas acerca da situação venezuelana, que você pode consultar confortavelmente. Bem, já na segunda-feira, 12 de julho de 2021, com a inflação, a arrecadação dos estados cresce 45 bilhões de reais. Recursos extras de janeiro a maio aliviam o aperto financeiro e ajudam governadores às vésperas das eleições. Eu jamais gostaria de ler uma manchete deste nível, torcendo para a inflação para podermos arrecadar mais recursos. Bem, no setor internacional, com doses para 70% dos adultos, a União Europeia enfrenta desafio de vacinar imigrantes. A União Europeia distribuiu ontem imunizantes aos estados-membros para aplicar em dois terços da população adulta até o verão. Mas dificuldade para imunizar imigrantes sem documentos e refugiados ameaça dificultar meta e facilitar a contaminação por variantes. Quanto mais permitirmos a contaminação por variantes, mais existentes, infelizmente, elas vão ficando. Bem, amigos, na terça-feira, 13 de julho, a Polícia Federal passa a investigar Jair Bolsonaro, que joga a cúpula em Pazuello. O presidente diz que o general não viu nada de errado no trâmite para a compra da Covaxin. É assim mesmo. Agora ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, porém esperamos que a Polícia Federal coloque os pingos noses. No setor internacional, o destaque vai. Missão dos Estados Unidos no Afeganistão foi um fiasco. Operação, que custou 2 trilhões de dólares, foi marcada por erros que o Washington parece destinado a repetir. O especial foi feito pela The Economist, que colocou, de fato, frente a frente, os Estados Unidos com a realidade da guerra do Afeganistão. Já no último dia, na quarta-feira, 14 de julho de 2021, em edição 46.656, a manchete principal do Estado de São Paulo diz, Câmara, aprova a barreira a supersalário no funcionalismo. Vencimentos terão de ser limitados ao teto de R$ 39.200, com limite de penduricalhos. Texto vai ao Senado. Já na página A14, para encerrar esta semana, nós temos no setor internacional, O governo norte-americano alerta cubanos a não tentarem ir para os Estados Unidos por mar. Migração. A advertência é feita dois dias após os maiores protestos contra o regime desde o maleconazo de 1994, que levou mais de 35 mil pessoas a deixar a ilha em balsas. Cuba nega ter cortado acesso à internet, apesar de reclamações de moradores em Havana. Pois é, esperar que o regime cubano não tomaria nenhuma medida contra os manifestantes é ser muito inocente, apesar do pedido do presidente norte-americano Joe Biden. Mas é isso, meus amigos. Nós estamos ficando por aqui em mais uma edição do seu Jornal do Maza. Um forte abraço. Fiquem bem. Eu os vejo oportunamente em um novo programa. Tchau.